Bota o som alto pra dar uma vibe Quando eu vi eu já tava arrumado Todo perfumado, já tava no pico O meu Uber é a 5 minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Ou não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, sequência de nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Se tem sacanagenzinha, tem puniçal Cheguei no passeio Rodrigo Barão Felipe Barão, chegou! Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez grum-vrum-vrum Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vi eu já tava arrumado Todo perfumado, já tava no pico O meu Uber é a 5 minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Segura! Não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, 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 tome, tome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome É mais um sucesso do Barão essa pisadinha É pra tocar no paredão, papai Puxa o trilho, doutor Isso vai ser um estouro no verão Pode anotar aí